Viva sonhando, sonhando, glórias sem fim Deve que vou estar cantando se gostas de mim Devo te falar em estrelas, falando soa sim Falando bem que se tem, mas você não tem, não tem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, sombando de mim E eu falava em estrelas, barra boa Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal